E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mateus e cara, você tá assistindo Intervenção. Está no ar mais um Intervenção e no programa de hoje é com cinema, séries, com quem entende do assunto e sabe muito bem, é ele, Mateus! Mano, o que foi esse trailer do Star Wars? Será que a Rey vai virar o novo Darth Vader? Eu pensei que seu nome era Mateus e cara. Aqui é o Mateus e cara, aqui é o Mateus e cara, aqui é o Mateus e cara. Ah, mas não, não, o seu bordão é... E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mateus e cara, isso aí. Aqui é o Mateus e cara, se você é um coneta de carteirinha, você deve saber que eu amo assistir uma sequência, porém existem algumas empresas aí que não sabem a hora de parar. E o canal do Mateus Jus... Jusins... Kai. Jusins Kai. Jusins Kai. Jusins Kai. É pegadinha, tá vendo? É o Projeto Corneta. E aí surgiu o apelido Juscenei, que é uma história bem engraçada, depois se quiser posso contar aqui no programa. Pois não, agora. Então tá, vamos contar essa história aí. Mateus é o caraca, meu nome agora é Juscenei. Aham, tá, fecha a porta que eu não sei. É, como muita gente tem dificuldade de escrever meu sobrenome, acabou que num festival de curtas eu fui anunciado como vencedor e alguém registrou meu nome, eu acho que de sacanagem, como Mateus Juscenei. E pegou, todo mundo começou a me chamar de Juscenei e acabou que ficou esse meu apelido mesmo. Coleque! Acredito! Me perdi! Calma, amor, calma. Calma, calma, o quê? Estou perdido, sabe onde a gente está? Eu não sei. Eu gosto muito de atuar, tanto que eu interpreto vários personagens no canal, né? Tem o Minecrafteiro, o Clayton, o Juninho. Quando eu crescer, eu quero ser um assassino psicopata que mata as pessoas! É um youtuber, eu não sei, eu não decidi ainda. Minecrafteiro, é o seu pai daquele jeito? Não, na verdade, meu pai não fala assim. Esse é um sotaque alemão do sul. Na escola, tem um moleque querendo me bater toda hora, entendeu? Ah, e você gosta quando ele bate em você? Que? Claro que não! Qual é o seu problema? O seu pai usa óculos? Não. Chapéu? Não tem nada a ver aquele personagem que meu pai é. O seu pai não fica bravo, não? Não, porque ele sabe que é uma brincadeira. Filho, pelo amor de Deus, fica criando uma coisa que eu não sou. As pessoas, às vezes, elas me encontram na rua e falam Oh, Minecrafteiro! Aí eu falo, oh, vai tomar no seu... Tem o Clayton, né? Que é aquele personagem que fala com a voz assim? Que é para ser uma criança extinta! Sou youtuber? Sim. Que que é isso? Ah, é um negócio lá que posta na internet. Ah, entendi. E dá dinheiro? Meu pai! Dá dinheiro? Não! Sim. Fica um tal de pede. Ah, eu quero The Walking Dead. Eu quero The Walking Dead. Eu tenho que colocar The Walking Dead. É legal o The Walking Dead, né? Mas, poxa, em todos não dá, né? Fez o canal estourar, foi The Walking Dead. E aí o pessoal queria assistir, queria assistir, queria assistir, mas The Walking Dead a gente fez. Vamos falar aí sobre a suposta morte do Carl Grimes em The Walking Dead. Muita gente achando que o Carl foi mordido lá nas explosões que aconteceram em Alexandria. Mas, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Teve um momento que a gente falou, não, chega! A gente não quer mais fazer The Walking Dead, agora a gente quer fazer outra coisa. Porque a gente não quer ser reconhecido só por uma coisa, sabe? Quanto mais conteúdo vier, mais a gente vai estar fazendo, entendeu? Agora uma coisa que é legal no seu canal, que você é diversificado, mostra vários filmes de um jeito diferente. Dubladores também, que eu achei muito legal isso. Tem sketches, tem tudo falando sobre cinema e séries, mas de um jeito que todo mundo gosta. Mostrando aquele filme que é uma continuação que ninguém havia percebido. Eu tento ser o mais original possível, sabe? Eu pesquiso temas que ninguém fez, mas que eu tenho muito interesse em assistir. Faço um roteiro legal, tento fazer uma gravação legal, uma edição legal. E acaba, por sorte, assim, acho que também por trabalho muito duro, viralizando. Qual que é o vídeo mais acessado do seu canal? Tem dois vídeos, um que bateu um milhão de views. O primeiro mais acessado é a entrevista com o dublador do Gumball, o João Vitor Granja, que é um grande amigo meu. Um abraço aí, João. Mano, tem alguma coisa acontecendo. Ele tá lá, tá bem de novo. Tá usando o bigode. Darwin, Darwin, eu tô num projeto corneta. Eu tô fazendo uma entrevista, eu tô nervoso, eu não sei o que fazer. E o outro foi a retrospectiva animada que a gente fez de 2017, onde a gente fez uma paródia de todos os acontecimentos. Favorito, memes brasileiros são meus favoritos. Internet, o filme que não fez bonito. Wenderson, 20 milhões, já dei um grito. Dá muito trabalho de fazer, entendeu? Às vezes ele fica um mês animando, então a gente se pega pra fazer as animações, entendeu? Eu já sei que ele é fanzaço do Homem-Aranha. Todo mundo diz que eu me pareço com o Tom Holland, que é o novo Homem-Aranha do cinema. Eu acabo concordando porque é meu herói favorito, então eu gosto bastante desse carinha aí. Eu só tentei ser que nem você. Eu quero que seja melhor. Entendi. Aqui uma intervenção vasculha tudo. Olha tudo. Que beijo é esse. Ele virou Homem-Aranha. Beijo inspirado no primeiro filme do Homem-Aranha, né? Na Mary Jane e o Peter, aquela cena clássica. Olha isso, gente. Olha os dois como eram novinhos. Eu vou até tirar uma grande dúvida minha e com certeza de vocês. Foi namoro de colégio? Foi. Começou no colégio, né? Depois começou a ficar mais sério, assim, sabe? Final de 2012 e a gente tá namorando até hoje. Quantos anos de namoro? Vai fazer seis em outubro. E aí? Casamento, vai ser quando? Ah, eu acho que... Peraí, eu tô perguntando isso porque o pessoal tá falando, pô, o que que é isso? O menino tem 15 anos de idade, vai falar de casamento. Mas, gente, essa cara de menininho novinho, é só enganação, viu? Você tá com que idade? Tô com 21 anos. Eu vi umas fotos suas lá na praia, com a Andressa. Umas fotinhas que eu vou te falar, meu Deus do céu. Eu era o mais branco da praia. Foi interessante, então. Você já vive uma vida de casados? Praticamente, já. Já vivemos. Não mora mais com os pais? Não. Não, claro, moramos, moramos ainda. Porque a gente... Peraí, deixa eu entender essa história. Então, vocês dormem juntos na casa dos pais? É, que agora eu tenho um... Na casa dos seus pais ou dos pais dela? Um dos meus pais. A gente praticamente mora lá porque é lá que fica o nosso estúdio, né? Então, a gente fica grande parte do tempo lá. Mas eu perguntei de casamento. E aí? Então, o casamento, a gente já combinou o que rola quando a gente ter casa própria, um apartamento e conseguir completar nossas viagens e estudos. Aí a gente investe nisso. E aí, rapaz, daqui 40 anos, caso... Andressa, tá te enrolando, hein? Não, não, não. Quando chegar o momento, a gente vai. Pra quem não conhece Corneteiros de Plantão, Andressa está aqui. É lógico que veio junto com o Matheus pra São Paulo. Menina, eu já tô vendo que você é tímida. Sim. Ele contou pra gente que não foi fácil o começo do Projeto Corneta. Os pais, várias pessoas falaram... Não, isso não é coisa pra você fazer, que não sei o quê. Vai trabalhar, menino! A gente teve um ano bem difícil, assim, da nossa vida, que a gente não tava conseguindo emprego, o YouTube não tava dando certo. E daí a gente sentou e falou, não, agora é a hora, vamos se dedicar no que a gente quer e vamos fazer disso um trabalho, né? E foi aí que a gente conseguiu alavancar o canal e tá aí até hoje. A gente tá batalhando. Parece que é só você entrar de férias que automaticamente você vira um empregado da casa. Se não bastasse isso, quando você tá relaxando lá na piscina, chega a sua mãe toda hora. Mas é protetor, quem vai tomar um torre aí? Quando eu era muito pequeno, eu amava muito o filme. Assistia muito, muito, muito mesmo. E aí começou aquela moda de celular com câmera. E a gente começou a brincar com aquela câmera, né? A gente, eu e meu irmão. Foto que eu achei. Quem é você nessa fotinha aqui? Eu sou o maior. Você é o que tá em pé, então? Isso aí, eu sou o que tá em pé. A gente começou a fazer uns vídeos, assim, umas sketchzinhas de terror. Eram bem mal feitas, né? Mas era o que a gente sabia fazer na época. Eu vi uma aqui. O Banana Assassino. Acho que tem um assassino entre nós. Oh, meu Deus. Um assassino? Entrando na minha casa. Com que frequência? Todo tempo. Meu Deus do céu. Que que é aquilo, cara? Assim, ó. Tem muita gente que se envergonha do primeiro vídeo. Mas eu não me envergonho. Porque foi o primeiro vídeo que eu tive coragem de mostrar a cara, assim, e começar o canal, entendeu? E aí o canal começou quando? Ele começou antes de começar mesmo o Projeto Coineto. Porque era 2007. O YouTube tinha começado. Ele começou em 2005. Então, o que tu encontrava no YouTube era coisa de tipo gatinho fofo, vídeos de terror. Não tinha essas coisas de YouTuber nessa época, mas eu cresci. Nós, Intervenção, sabemos muito bem disso. A gente começou em 2005. Queremos com um programa novo. Diferente mudar o seu jeito de ver TV. Com o nome de Intervenção, ele vai intervir, mudar, fazer diferente. Só tinha besteiral no YouTube. E é legal fazer conteúdo de qualidade diferente pro canal. Porque é isso que é bacana. É isso que as pessoas precisam. Mas continua. O Projeto Coneta, no começo, nas esquetes, eram só eu e meus amigos. Eram três. A gente decidiu começar a fazer um trabalho de escola que envolvia vídeo. A gente fez um outro. Mas nesse outro, a gente falou mal da nossa professora de português. Pra você de casa entender, falou mal da professora. No Rio Grande do Sul, numa cidade pequenininha que chama? A gente mora em Novo Hamburgo, pertinho de Porto Alegre. O que aconteceu? A gente não tinha ideia de que a internet tinha um alcance com pessoas mais velhas. Já que a gente era a geração internet. E acabou chegando nos ouvidos da nossa professora esse vídeo. Pra piorar, a minha avó era vice-diretora da escola. Paguei o vídeo. Meus pais disseram que eu nunca mais ia gravar vídeo na minha vida. E antes que você comente... Ai, por que você não faz um vídeo sobre o que vai acontecer na terceira temporada de Twinders Vins? Porque eu já fiz! Desgraça! Parei de fazer vídeos por um ano, até que em 2012 eu reuni mais alguns amigos. E a gente decidiu criar o Projeto Coneta. Mas tudo escondido dos meus pais. Sem sombra de dúvidas, Os Incríveis 2 é a melhor animação do ano. Também, né? Se não fosse boa... Se não fosse boa! Agora, você ouviu histórias interessantes, mas tem uma que é muito legal também. Você já foi assaltado por um dos seus inscritos. Que história é essa? Eu tava no shopping, e aí eu tava na frente de uma loja. Daqui a pouco passou um rapaz ali, né, olhando assim. Ah, eu te conheço. Daí eu, ah, deve ser dos meus vídeos da internet. E ele, é! É dos vídeos da internet. E aí, é um maneiro, né? Daí ele começou a falar lá que assistiu os vídeos e tal. E aí ele falou, cara, tem 10 reais pra me emprestar aí? Hein? Fiquei... Falei, eu posso te dar dois. Ele, ah, obrigado, foi embora. Entendeu? Nem pra... E eu fiquei, ah, tá, obrigado aí. Não dá, não adianta! Não adianta explicar! E agora chegou a parte mais gostosa do Intervenção, porque o Desafio Roger tá de volta! E o Desafio Roger consiste no seguinte. Uma pergunta, um desafio. E, cara... As perguntas não são fáceis, são perguntas picantes, são perguntas indiscretas, são perguntas que poucas pessoas querem responder. Vai! Vamos lá, primeira pergunta. Já foi alvo de fofoca qual? Já, uma polêmica. Uma vez, com um personagem minecrafteiro, eu fui odiado pelo Acre. A gente fez um vídeo falando que o Acre... Fez aquelas piadas lá, como todo mundo faz, sabe? Que o Acre não tem energia, que não tem o quê. Existe essas coisas, né? É, todo mundo faz, todo mundo leva na brincadeira isso. Só que quando eu fiz, acabou que não levaram na brincadeira. E aí eu pedi desculpa pro pessoal e tudo mais, mas me odiaram. Rapaz! Ô galera do Acre, a gente ama vocês! Próxima pergunta! Ai, 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 ui, ui! A pergunta é o seguinte. Você dorme com roupa ou nu? Eu não gosto de dormir sem roupa, não. Não? Não. Pijama. Pijama. Pergunta... Uou! A pergunta é o seguinte. Qual é a cor da sua cueca? Eu acho que é cinza porque eu gosto de cinza. Deixa eu ver, deixa eu ver. É cinza! E o desafio do Matheus aqui no Intervenção é chupar limão. Um pouquinho o olho. Arde um pouquinho o olho. Próxima pergunta. Um agito das cartas do desafio Roger. Vamos lá. Já realizou alguma fantasia sexual? Eu acho que isso é um pouco pesado de se responder. Então, pelos cornetas eu compro o desafio. Andressa, o que vocês já perguntaram, Andressa? Desafio que o Matheus vai ter que pagar. Não tem volta. Tem que fazer. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Dançar igual o sapo em Dame tu cosita. Eu fiz mais exercício nesse desafio do que eu faço o ano inteiro. Então, a gente termina por aqui. Este foi mais um Intervenção aqui pelo portal TV Foco e também pelo YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima intervenção. Tchau!